Caro internauta, há três dias lancei na internet o vídeo Os Cearense, os servidores públicos e os nomes na internet. Critiquei ali a lei de acesso à informação no que se refere à publicidade, à publicação dos nomes dos servidores públicos na internet. Não sou contra a publicação das remunerações, dos subsídios, dos vencimentos, dos auxílios, das ajudas de custo, dos jetons, dos proventos de aposentadoria, das pensões. Não, não sou contra. Devem ser publicados. Agora, sou contra a publicação dos nomes dos servidores públicos na internet. Por quê? Porque essa publicação, com certeza, trará inúmeros problemas para o servidor público. E é fácil entender isso. É fácil entender isso. Naquele vídeo, eu disse que o governo, o Estado brasileiro, engana facilmente os cidadãos brasileiros. Você vê aí nos jordais, o povo aí se manifestando a favor da publicação dos nomes dos servidores públicos, como se isso aí fosse uma coisa transparente, uma coisa maravilhosa, que o Brasil é um país sério, aquele negócio todo. Pois é, o povo é um aí, ó. Mas por que o governo, o Estado brasileiro, engana facilmente o povo? Porque o povo brasileiro, em sua quase totalidade, é um povo que não lê. É um povo iletrado. É um povo que não pensa. É um povo que não raciocina. É por isso que é facilmente enganado pelos outros. É facilmente enganado pelo governo. Veja, cara internauta, veja. O jornalista já falecido, Paulo Francis, tem uma frase que é linda e puramente verdadeira. Ele disse o seguinte, Paulo Francis, já falecido, ele disse o seguinte, Quem não lê, não pensa. E quem não pensa, será sempre um servo. Olha que coisa linda. Quem não lê, não pensa. E quem não pensa, será sempre um servo. Ou seja, será sempre um escravo. Um escravo. Ou seja, uma pessoa que não lê, que não pensa, aceita facilmente uma conversa fiada de alguém. Cai como um patinho. E é assim o povo brasileiro. Ora, sou contra a publicação, repito, dos nomes dos servidores públicos na internet. Mas não sou contra a publicação do dinheiro que o servidor público recebe, seja remuneração, vencimento, subsídio, jetons, etc. Não sou contra. Devem ser publicados. Mas não publique o nome do servidor público. Mas não publique o nome do servidor público. Coloque ali o cargo do servidor público. Coloque ali um código para o servidor público. Coloque ali a matrícula do servidor público. Cada servidor público, cara internauta, tem uma matrícula. Então coloque a matrícula. Mas não coloque o nome. Porque a colocação do nome do servidor público na internet vai deixar aí, ó, o servidor público numa situação triste. Ele vai ter vários problemas com essa publicação. Vários problemas. Vai sofrer vários constrangimentos. E isso não é normal. Não é normal. Deve ser respeitada a intimidade dele. Um internauta de São Paulo, cara internauta, me mandou aqui. Recebi várias mensagens de vários internautas de todo o Brasil. Agradecendo a mim por ter dito a verdade. E um especial, um internauta de São Paulo, via e-mail, me mandou o seguinte. Ele escreveu ali que gostaria de que cada brasileiro tivesse acesso àquele vídeo meu. Cada brasileiro. Porque ali está a verdade. Eu não estou aqui para mentir, não. Eu não me sento nesta cadeira e fico aqui diante dessa câmera para dizer mentiras, não. E puramente a verdade. E provo. E desafio. Desafio. Qualquer internauta. A fazer uma crítica sobre aquilo que eu digo aqui. Desafio. Ele vai ter uma resposta. E aí vai ser a resposta por escrito ou em vídeo. Eu desafio. E vou mostrar que ele está mentindo. Pois bem. A minha internauta. Veja. Então, esse internauta de São Paulo me pediu também uma coisa. Ele gostou do vídeo, adorou e me pediu que eu tivesse um pouco mais de tempo para me dedicar apenas a cada item. Porque, como você sabe, amigo internauta, eu tenho apenas 15 minutos. O YouTube só me concede 15 minutos. É pouco tempo. Ali eu fiz uma explanação geral, né? E concisa. Bem resumida. Agora ele pediu para que eu fizesse aqui, pegasse cada item daquele do governo. E em relação a cada um. Porque aí é mais tempo que eu tenho para um só. Então eu fiz essa linha de explanação para que o povo tenha esse conhecimento. Pelo menos o povo culto do Brasil. Pois bem. E eu resolvi fazer isso. Neste vídeo aqui, eu vou derrubar, como eu já falei anterior, já falei. Vou derrubar aqui, aquele argumento do governo de transparência. Em relação ao nome do servidor público. Porque eu já disse, já critiquei, que o governo é esperto. Mente para o povo. Ele vem com essa conversa fiada de transparência em relação à publicação dos nomes dos servidores públicos. Quando, na verdade, ele não é transparente. Vem com transparência em cima de algo que já é transparente. Que é o vencimento que o servidor público recebe. Já é transparente. Só que o governo, o Estado brasileiro, não combate a corrupção. Que é dinheiro público lá, que vai para o ralo do lixo. Os corruptos, como eu já disse aqui no Brasil, os corruptos deitam e rolam. Ficam milionários e livres de sanção penal. Ninguém lhes toma os bens adquiridos com a roubalheira do dinheiro público. Aí não. O Estado brasileiro, não. Mas em relação ao servidor público, ele vem agora com essa cara cínica. Alegando aí transparência em cima de servidor público. Em cima de salário de vencimento e remuneração de servidor público. Que já são transparentes. É isso aí, ó. Então eu vou explicar aqui, derrubar a transparência do governo. E vou mostrar a você, amiga internauta. Como o ser humano, o Brasil, o brasileiro, está sendo enganado facilmente. Já se foram aqui cinco minutos. Então eu vou explicar a você. O de hoje, o desse momento, o deste momento, melhor dizendo, o vídeo, é para derrubar um fator. A transparência. Tão alegada pelo governo aí. Pelo Estado brasileiro. Vamos aqui ao quadro. Vou mostrar a você agora, amiga internauta. Fiz aqui o quadro. Corrupção, corrupção e vencimentos dos servidores públicos. Corrupção e vencimentos dos servidores públicos. Ora, vencimentos dos servidores públicos é dinheiro público. Não é isso? Dinheiro que vende o povo. Não é isso? Eu pago, você compra qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer alimento que você compra. Ali está embutido, ali é embutido imposto. Correto? Muito bem. Então, ó, vencimento do servidor público vem daquele dinheiro que o governo arrecada. Não é isso? Dinheiro público. Correto. Aí tudo bem. Correto. Vencimento. E corrupção no Brasil? A corrupção. Também, corrupção, vem do dinheiro público. Dinheiro público. Correto? Então, o dinheiro público, que é o dinheiro que eu, amiga internauta, dou para o governo por meio de várias transações. Então, dinheiro público, esse dinheiro, ele também alimenta a corrupção no Brasil. E alimenta também os vencimentos dos servidores públicos, tá? Então, tudo aqui, ó, dinheiro para a corrupção aqui no Brasil, que é genérica, é dinheiro público. E vencimento do servidor também é dinheiro público. Então, entenda aí, explica aí. Vamos lá. Muito bem. Eu disse naquele vídeo que esse negócio de transparência, nesse sentido de o governo publicar aí os nomes dos servidores públicos na internet, que isso é transparência. É um absurdo. É uma escolhambação. Por quê? Porque eu disse naquele vídeo que os vencimentos dos servidores públicos, o dinheiro que o servidor público recebe, já é transparente. Já é transparente. Então, o governo vem com a conversa fiada de publicar na internet os nomes dos servidores públicos. Ou seja, o governo vem trazer transparência para algo que já é transparente. Só que em relação à corrupção, não. E é o que eu vou mostrar aqui agora. Pois bem. Então, veja bem, cara internauta. Quando um servidor público, qualquer servidor público, qualquer servidor público recebe a grana, a remuneração, o vencimento de um órgão público, ora, aquele dinheiro, amigo internauta, vai cair na conta bancária daquele servidor. Servidor público, como você sabe, amigo internauta, não recebe dinheiro diretamente do órgão público. O salário dele não é pago. O salário, o vencimento, a remuneração dele não é paga, não é paga diretamente. Ele não recebe em mão. Então, o dinheiro é depositado numa conta bancária. Olha a transparência. Qualquer dinheiro que um servidor público venha a receber de um órgão público, esse dinheiro será depositado numa conta bancária. Porque o servidor público é obrigado a abrir uma conta bancária. Veja que transparência. Não é transparência? Aí está o controle. O órgão público, o Estado, tem já o controle do que paga a um servidor público. Olha a transparência. Conta bancária. Já o corrupto, não. Ele pega dinheiro público, os agentes políticos, onde a corrupção se concentra mais, os agentes políticos, agentes políticos corruptos, agentes políticos corruptos, pegam dinheiro público e não depositam em conta bancária. Não depositam. Não são bobos. Eles recebem em mão e já compram os bens em nome de terceiros e tal. Não é depositado em conta bancária. Então, aqui, vencimento do servidor, já existe transparência. Na corrupção, não. Olha aí, amigo internal. Entenda. Além disso, o órgão público, quando paga a remuneração ao servidor público, o órgão público expede um contra-cheque. Olha a transparência. Expede o contra-cheque. Na corrupção, não. Os corruptos não emitem contra-cheques. Olha aí. Aqui, transparência. Aqui, não. Veja bem, amigo internauta. Vamos pra cá. Imposto de renda. O servidor público, o servidor público que ganha salário, que ganha remuneração, melhor dizendo, remuneração, vencimentos, acima de R$ 1.637,00. Não, a partir de R$ 1.637,12, qualquer servidor público que receba, a partir dessa quantia, é obrigado, anualmente, a prestar contas diante do imposto de renda, diante de um órgão público, diante da Receita Federal. Ora, veja a transparência. Veja a transparência em relação aos vencimentos dos servidores públicos. Já os corruptos, não. Os corruptos não prestam contas à Receita Federal. Aqui não há transparência. Aqui há os vencimentos dos servidores públicos. Já há transparência. E, para finalizar, amigo internauta, há ainda os tribunais de contas, que são aqueles tribunais que fiscalizam, entre outras coisas, a remuneração que é paga a um servidor público. Se um órgão público, por exemplo, estiver pagando a um servidor público, ou a vários servidores públicos, ali, remunerações erradas, erradas a mais do que deveria pagar, o tribunal, por exemplo, os servidores públicos federais. Existe o tribunal de contas da União, o TCU. Ele fiscaliza cada órgão público em relação às remunerações, subsídios, etc., dos órgãos públicos. Fiscaliza. Se um órgão público estiver pagando a servidores públicos remunerações superiores às realmente devidas, o tribunal de contas da União, ele determina que o órgão pare de fazer aquele pagamento, que venha fazer o pagamento normal. E o que acontece? Aí o servidor público vai receber o dinheiro devido, e aquele dinheiro que foi recebido indevidamente, o tribunal de contas cobra daquele órgão público para que faça, aí, para que pegue de volta aquele dinheiro que foi recebido de forma indevida. Ou seja, é o ressarcimento ao erário. Ou seja, se um órgão pagou um vencimento maior a um servidor, então o TCU, ele determina que aquele órgão público venha a ser ressarcido. Que aquele servidor que recebeu dinheiro indevido a mais, devolva aquele dinheiro ao órgão público. Entendeu, amigo internauta? Transparência. Aqui não, na corrupção, ninguém presta contas. Há tribunal de contas, ninguém presta contas. Há imposto de renda, ninguém presta, não existe contra-cheque, e não existe conta bancária alguma no corrupto. Não. Você entendeu? Então veja bem. Em relação aos vencimentos dos servidores públicos, aqui está. Já há transparência. Não há necessidade alguma de o governo alegar transparência publicando os nomes dos servidores públicos na internet. É um absurdo. Isso é conversa fiada. Transparência em cima de vencimentos dos servidores públicos, remunerações, já existe. Está aqui a prova. Isso é transparência. Isso é transparência. Agora, na corrupção, onde não há transparência alguma, o Estado nada faz. O Estado brasileiro é corrupto nas áreas municipal, estadual, distrital e federal. Corrupção no Brasil, milhões e milhões são gastos na corrupção. Vão para o ralo da corrupção. O Estado não toma os bens de agentes políticos corruptos e não os coloca na cadeia. Aí vem com essa conversa fiada de transparência em cima de nomes de servidores públicos. Coisa que já é transparente. Aqui está. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.